Morna Morna O conche vida menino Naregas Na hora De despedir Tancre também O vivo morna Você vai E vai De minha coração Sem limite Ai Cinco e dez Viver um cálice E vou me ligar Você vai E vai de minha coração Sem limite Ai Cinco e dez Viver um cálice E vou me ligar Vou feitice Vou pragar Pra mal e zoar Vou secar Vou secar minha pente Mas mesmo assim Tancre vou morna Vou feitice Vai feitice Vou secar Pra mal e zoar Vou secar Pra secar minha pente Mas mesmo assim Tancre vou morna Morna O conche O conche vida menino Naregas Na hora De despedir Tancre também O vivo morna O conche O conche vida menino O conche vida menino Naregas Na hora De despedir Tancre também O vivo morna Você vai Você vai E vai de minha coração Sem limite Ai Cinco e dez Viver um cálice E vou me enviar Você vai E vai de minha coração Sem limite Ai Cinco e dez Viver um cálice E vou me enviar Vou feitice Pra infecção Vou pragar Pra mal e zoar Vou secar Pra secar minha pente Mas mesmo assim Tancre vou morna Vou feitice Pra infecção Vou pragar Pra mal e zoar Vou secar Vou secar minha pente Mas mesmo assim Tancre vou morna Com a nossa Algumas 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 Acred places Você vai Morna o conche E da menino na regaça Na hora de despedir E da menino na regaça Na hora de despedir E da menino na regaça 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 Mãe, mãe, mãe.